Música Criando Jogos Episódio de hoje Velho Chico pede ajuda Diego e seus amigos Brincavam às margens do rio São Francisco Cansado de correr Diego resolveu Descansar em cima de uma ponte Só que de repente Ela se despedaçou toda Ele caiu no rio e desmaiou de tanto nadar Ao acordar Descobre que foi salvo por um peixe mágico Chamado Léo E está num lugar diferente e encantado Uma cidade no fundo do rio São Francisco O peixe explicou O velho Chico pede ajuda Teodorito Conhecido como O Poluidor Tem despejado lixo na nossa casa E acabado com a vida de muitos peixes Voltando à superfície Eles encontraram preocupados Os amigos de Diego Ele e Léo explicam a situação Todos os unidos então Resolvem fazer um grande protesto No meio do caminho Encontraram Teodorito O Poluidor Enquanto ele jogava lixo no rio Ao vê-los O vilão se assustou E caiu no rio Sendo levado até a cidade mágica Lá Os peixes e outros habitantes Das águas O ensinaram a amar E respeitar a natureza Teodorito voltou Das profundezas Pediu desculpas E uniu-se ao projeto De defesa do rio São Francisco As crianças felizes Observavam de longe A grandeza do rio Enquanto sentiam o amor Em poder preservá-lo De 하나 Deux Seis Perdão Deux 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 愚 Deux Deux